Olá amigo, olá amiga, olá você que me acompanha o nosso trabalho jornalístico aqui no Facebook, aqui no Instagram e também aqui no Youtube. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. É pra você internauta que a gente tenta fazer um jornalismo diferente, um jornalismo mais dinâmico, de mais contato humano. Hoje eu trago pra vocês uma entrevista que eu fiz com os alunos do Colégio Prudente de Moraes, falando sobre a formação de um grupo de teatro lá no colégio e também do preparo deles, da preparação deles, para apresentar em dia 4 a peça de teatro que aborda a questão do Dom Quixote na Mostra Estudantil de Teatro. Os alunos lá do Colégio Prudente de Moraes estão muito animados com a grande expectativa para a apresentação da peça que será agora no dia 4 de setembro. Curte a entrevista com os meninos, deixe o seu like, acompanhe o nosso canal aqui no Youtube também, no Instagram e curte lá a nossa página no Facebook. E sempre dê uma passada no blog do Nelson Luiz lisboa.com.br, a informação que você usa. Olá amigos do blog do Nelson Lisboa, estamos aqui no teatro com uma galera muito bacana do Colégio Prudente de Moraes, que integra o primeiro grupo de teatro, o grupo de teatro do Colégio Prudente de Moraes. Essa galera linda que vocês estão vendo aqui, esse pessoal está se preparando para subir aos palcos na Mostra Estudantil de Teatro e também eles, esse pessoal está se preparando para ser o primeiro grupo de teatro do Colégio. Moça, como você está na ponta? Você foi a escolhida. Fale para mim, seu nome e sua idade. Meu nome é Alissa, tenho 14 anos. A? Alissa. Alissa, 14 anos. Você está em que série? Eu estou no nono ano. É legal participar de um grupo de teatro, por quê? É legal participar de um grupo de teatro porque a gente tem um grupo fixo e eu acho que, assim, a gente pode ir com isso ajudar uma ou outra, a gente pode continuar evoluindo como um grupo e crescendo a nossa amizade, né? Maravilha. Mocinha, seu nome? Desculpa. Não, não tem problema. Mocinha, seu nome? Esther. Esther, o nome bonito. Obrigada. Você tem? Tenho 14. Esther, me fale uma coisa, por gentileza. Começar um grupo de teatro no meio de uma escola que tem um nível de ensino muito puxado e começar com o Don Quixote não é um desafio muito grande para vocês? É um pouco, mas, assim, a gente consegue dar conta, a gente é todo mundo bem esforçado, então está tudo certo. Maravilha. Me fale você, moça. Meu nome é Sofia. Sofia. Minha filha se chama Victoria Sofia. Lindo nome. Já leu o Mundo de Sofia? Já. Maravilha. Sofia, aí tem aquela pergunta. O que eu pergunto para você? Ah, brincadeira, eu sei. Vamos lá. Sofia, me fale uma coisa. O que você tem aprendido no grupo de teatro? Você está nele há quanto tempo? E o que tem sido legal para você? No grupo de teatro eu estou desde o sexto ano e eu acho que lá a gente aprendia a ser mais companheiro um com o outro, aprendia a ser mais responsável com as coisas que tem para fazer. Até porque depende de cada um os personagens, então eu acho que isso é uma coisa muito legal de aprender. Maravilha. Mocinha, seu nome? Eu me chamo Yasmin e eu tenho 14 anos. Yasmin, 14 anos. Você está nervosa? Um pouquinho. Maravilha. Yasmin, me fale uma coisa. Você já se imaginou daqui a pouco nesse teatro com 600 pessoas olhando para você no palco? É que assim, eu me apresento no teatro desde pequenininha. Ah, então você está treinando. Porque eu passo dança faz muito tempo. Maravilha. Então eu já estou meio que acostumada. Tá, e estudar uma peça, representar uma peça clássica, uma peça difícil igual o Don Quixote, exige mais? Eu acho que sim. Ainda mais agora que a gente está, pelo menos eu, estou no nono ano, então é muito mais matéria. Mas, do mesmo jeito, eu acho que a gente tem que se esforçar bastante, porque é uma peça que não é muito fácil de fazer. Legal. Mocinha, você? Meu nome é Beatriz. Beatriz, qual a sua idade? 14 anos. Eu não vou perguntar a tua altura, tá bom? Estou brincando. Maldade. Beatriz, brincadeiras à parte, falando sério. Participar de um grupo de teatro no Colégio Prudente ajuda na tua vida estudantil? Acho que sim, porque no teatro a gente tem que ter a responsabilidade com o papel. Então isso ajuda na escola também, porque a gente tem que reservar um tempo para ler o texto, e na escola a gente tem que reservar um tempo para estudar. Maravilha. Você de óculos aí atrás. Qual é o seu nome? Enzo. Enzo. Bonito nome. Que idade você tem, Enzo? 12 anos. 13. Você me lembrou um amigo meu, e eu perguntei para ele, Ô, João, é verdade que você vai fazer... É verdade que você tem 9 anos? Ele falou, não, Nelson, eu vou fazer 10. Enzo, me fale uma coisa. O que o teatro tem ajudado na sua vida enquanto adolescente, enquanto ser humano, enquanto cidadão? Eu acho que como a maioria disse, realmente criar uma responsabilidade em decorar fala, em estudar roteiro, e também a ser mais, tipo, se soltar mais, começar a conseguir conversar melhor com os outros, não ser tão tímido, essas coisas. Maravilha. Querido, o seu nome? Pedro. Idade, Pedro? 14 anos. 14 anos. Me fale uma coisa. O teatro dá mais autoconfiança para quem está ensaiando, para quem está treinando o teatro? Ah, bastante, porque, tipo, não é meu caso, mas para quem quiser, tipo, seguir com a carreira de ator, atriz, que seja, isso já é uma iniciativa e é bom para perder a vergonha, já aprender a ter uma responsabilidade maior com as falas e tal. Que personagem você faz na peça? Eu faço um trabalhador. Um trabalhador. Maravilha. Mocinha. Como você chama? Eu me chamo Giovana. Giovana. Que idade você tem? Tenho 13. Giovana, você fica bem na foto, fica legal. Olhando você daqui, fica legal. Giovana, me fale uma coisa. É legal conviver com esse pessoal aqui no dia a dia, além de estudar, ainda ter tempo e ir para um teatro, é legal? Sim, porque, além, tipo, do pessoal da minha turma, que eu tenho bastante amizade, eu criei bastante amizade com o pessoal do nono, que, tipo, eu faço data com eles, então, tem que criar uma intimidade. É a primeira vez que você está fazendo uma peça? Não, eu faço desde o sexto ano. Desde o sexto ano. Dá um frio na barriga na hora que vai abrir o palco? Dá sim. Você já errou durante uma peça? Eu errar, não, mas, tipo, na cena que eu estava fazendo, já erraram, daí, então... Aí desequilibra tudo, né? Legal. Mocinha, qual é o seu nome? Maria Clara. Maria Clara. Qual a sua idade? Quinze anos. Quinze anos. Maria Clara, que legal. Me fale uma coisa, é a primeira vez no teatro ou você já começou antes? Não, eu já estou desde o sexto ano. E por que teatro? Ah, eu sempre gostei muito do palco, tanto que eu estou desde os dois anos dançando. Então, eu queria tentar uma forma de me expressar diferente. Pois a dança, você usa o seu corpo. Já no teatro, você usa o corpo, palavras. Onde pode tocar as pessoas. Maravilha. Mocinha, seu nome? Kemely. Kemely. Sua letra para mim, por favor, que o jornalista... K-E-M-E-L-L-Y. Caramba, o papai foi criativo. Muito bonito. Parabéns. Não vou perguntar o nome dos irmãos. Não, estou brincando. Maravilha, me fale uma coisa. Você está estreando no teatro ou você já fez... Eu já fiz, desde o sexto ano. Maravilha. E essa peça do Don Quixote, é uma das mais difíceis que você já encarou ou tudo de boa? Ah, sim. Porque, querendo ou não, é um texto meio confuso pelo fato do Don Quixote ter uma loucura assim. E... Sim? Mas a gente consegue. Maravilha. E quando vai ser a estreia de vocês? Vai ser dia 4. Dia 4? Que horas? Às 8, amiga. Às 8. Maravilha. Mocinha, você? É... Yasmin. Yasmin. É... Me fale uma coisa. O teatro ajuda a tirar vocês aí, jovens, do Facebook, do WhatsApp? Ajuda. Na hora do ensaio, vocês desligam o celular ou dá uma corridinha lá, dá uma olhada nas redes sociais? Assim... O certo era desligar, mas várias pessoas não desligam. Tipo, enquanto você está passando uma outra cena, uma outra coisa, fica ali dando uma olhada, então... Qual que é o personagem que você vai fazer? Eu sou uma das baristas. Barista. Que trabalha em bar. Ah, claro. Maravilha. É... Me fale uma coisa. Resuma pra mim a peça do Don Quixote. Ah, acontece um roubo de carneiros do Sancho Panza e o Don Quixote, ele é meio bruto e sempre vai falar com o rei. Então, o rei une o útil ao agradável e ele manda o Don Quixote procurar os carneiros do Sancho. E nisso eles passam por vários lugares, tem várias coisas e tem o final aqui, aí eu não posso dar spoiler. Maravilha. Laura, é a primeira vez que você está fazendo teatro? Não, eu fiz no sexto ano. Uma vez, agora é a segunda? Não, eu sou a sonoplasta. Tá, você é a sonoplasta? Uhum. E... E por que sonoplasta e não estar no palco? Ah, eu... É que eu já faço muita coisa. Faço dança e mexer com o som eu me dou melhor. Maravilha. E tem técnica pra ser uma boa sonoplasta ou é só apertar e desligar? É, mexer no volume, tem que saber a hora certa. Tá, então você manda tanto quanto o diretor da peça. Se você errar, todo mundo erra, né? Uhum. Maravilha. Mocinha, você? Você é Beatriz. Beatriz. É. Caramba, como tem Beatriz e Pedro nesse grupo. Yasmin, né? Tem umas 10 Yasmin. Brincadeira. Umas duas, pelo menos. Beatriz, qual é a sua idade? 13 anos. Meu, o que é que o teatro tem ajudado na tua vida? Eu sempre fui bem tímida, assim. Daí isso me ajudou também e ia me soltar mais com os amigos, a conhecer mais pessoas. É legal fazer teatro na escola, sendo que a gente acha que escola é só pra estudar? É, bem legal. Teatro também é estudar? É, porque você tem que estudar o texto. É cultura de uma forma geral, né? A moça aí ao lado da Larissa. Melissa, thank you next. Thank you next. Rapazinho, você? Não nos decepcione. O pessoal falou que você fala pra caramba. É brincadeira. Brincadeira. É sério? Não, é brincadeira. Querido, seu nome e sua idade? Matheus, eu tenho 14 anos. Você é tímido? Não. Não. Você é a primeira vez que você tá participando de teatro ou você já fez teatro desde quando você nasceu? Eu, com falas no teatro é a primeira vez, mas eu sempre dancei desde o sexto ano. Ele foi a Águia. É, ele foi a Águia. Legal. Me fale uma coisa, a dança ajuda no teatro? Ah, ajuda pra, de uma cena talvez, pra, é uma junção. Me fale uma coisa, é a primeira vez que você tá no teatro ou você também já fez teatro? No Prudente é desde o sexto, mas desde pequena eu sempre tô nos palcos, com dança, teatro mesmo. É legal uma escola oferecer esse projeto de um grupo de teatro que não seja só pra mostra estudantil? Sim, é muito legal, porque a gente passa meses estudando a peça, fazendo, e a gente vai prolongar isso, é muito legal, a gente gostou muito. Maravilha. A mocinha de óculos aí atrás, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Aline. Como? Aline. Aline, que idade você tem? 14. Aline, me fale uma coisa, você também faz teatro há muitos anos? É, faz uns dois anos. Uns dois anos? Sim. E por que que você decidiu fazer teatro? Ah, porque eu acho que é importante, né, pra, tipo, você aprender a se desenvolver mais também, apresentação, o ponto é importante. Aquilo que eu perguntei pra menina, o teatro ajuda a sair das redes sociais? Sim, de jeito de outro, o diretor não deixa a gente mexer, enquanto... Tem, o... tá certo. Mocinha, seu nome? Tayane. Tayane, caramba, que nome bonito. Cidade você tem, Tayane? 13. 13 anos. Me fale uma coisa, o teatro é uma prova de que tem vida fora das redes sociais? Muito. Porque quando você não, assim, quando você tá nas redes sociais, você só fica naquilo. Quando você tá no teatro, você expressa os sentimentos, você consegue ser mais você mesmo, então você tem uma vida, não melhor, mas sem o celular, sabe, você é mais um ar livre. Isso. E que personagem você vai fazer na peça? Eu vou fazer a filha... A filha? Eu vou fazer a mamãe, é. Mãe da minha filha e a filha da minha mãe. Mãe da minha filha e a filha. Me fale uma coisa, que personagem você vai fazer na peça? Eu vou fazer uma das princesas. Quando você chegou em casa, falou, mãe, vou participar do grupo de teatro, o que a tua mãe e o teu pai falaram? Ah, eles gostaram bastante. Eu faço há bastante tempo o teatro, eu faço desde os meus seis anos, então eles gostam bastante, porque eu era muito tímida, então, sabe, me ajudou muito com isso e eu arrumei novas amizades, então, acho... Conviver com essa galerona toda aí é bacana, acaba se tornando uma família, né? Bastante. Maravilha. E vocês ensaiam de que dias da semana no colégio? De terça e quarta. Quantas horas? Ah, depende. Tem umas três horas, duas horas pra ir. Maravilha. Rapazinho, você, como você chama? Lucas. Lucas, qual a sua idade? Três. Lucas, me fale uma coisa. Na hora de ensaiar o texto e ter que deixar o celular de lado, o que é mais difícil, decorar ou deixar o celular de lado? Acho que o celular. Por quê? O celular ajuda a ensaiar, ajuda no teatro? De que forma? Olha, bonita essa pergunta. Então... Nota aí, você foi boa. Às vezes eu tô na rua e eu tenho foto do texto no meu celular, então, no começo que eu não tinha decorado ainda, foi mais fácil. Qual o personagem que você faz? Um dos trabalhadores. Um dos trabalhadores. Maravilha. Agora vamos pras perguntas... Vou dar uma pausa aqui. Bruna, por gentileza, você tem que idade? Dezesseis anos. É a primeira vez que você tá fazendo teatro? Olha, é a primeira vez, mas desde pequena eu tenho um contato muito grande com teatro. Minha mãe, ela já foi atriz de teatro e já quase trabalhou pra televisão. Então, eu já tenho contato com teatro desde pequena e gosto muito. E fazer parte de um grupo de teatro na escola, no colégio onde você frequenta, isso também tem sido legal? Muito, pelo contato com novos alunos, pra ter chegado há pouco tempo em salto. Você veio de onde? Eu vim em São José de Rio Parque. Com a coordenadora do Ensino Fundamental 2, Catu. Catu, eu ia falar Cadu. Catu. Catu, me fale uma coisa. É a felicidade, né, gente? O que que fez o Colégio Prudente de Moraes ampliar essa questão do teatro, não apenas pra mostra estudantil e criar um grupo permanente de teatro? Por que que o colégio decidiu fazer isso? Bom, o colégio investe no teatro há muito tempo, sempre participou de todas as mostras estudantis, né, então assim, é uma tradição e não é, porque a cada mostra é um processo que inicia e termina. Há algum tempo a direção do colégio vem pensando em montar um grupo que pudesse se apresentar em outros eventos, em outros momentos e parece que esse ano a gente vai conseguir essa façanha, né, com a festa Don Quixote, montar o grupo do colégio que vai poder se apresentar em outros eventos, em outras atividades. Na sua opinião profissional, no que que o teatro pode ser útil na vida desse pessoal? Bom, tem uma infinidade de coisas, mas a principal, que a Bruna até já falou, é essa interação entre os jovens, a amizade que eles criam, esse laço, essa forma de se expressar. Eu, particularmente, também gosto muito do teatro, eu acho que é um, assim, pra educação é muito importante. Esse contato, principalmente, essa vivência, é também uma responsabilidade, uma disciplina, um compromisso, então, assim, é um pessoal que está super comprometido. É claro que não é uma questão relativa ao Colégio Prudente de Moraes, mas o teatro, essa convivência, estimula o contato, a proximidade, estimula o olho no olho. É também um mecanismo de pacificação, de paz, de prevenção à violência, o teatro? Sim, com certeza. A gente pode falar, assim, a respeito disso, porque eles começam a vivenciar situações de um ponto de vista que eles levam pra vida deles. Então, de repente, essa parceria necessária, essa amizade necessária pra resolver situações de conflito, essa lista de argumentos que eles criam pra vivência deles é super importante. Maravilha. Repete pra mim o endereço do colégio ou a página no site, o site do colégio. O endereço do colégio é Avenida dos Trabalhadores, 1069, Jardim Marília, e acho que a página, acho que seria o Facebook. Facebook e Colégio Prudente. Colégio Prudente. Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço.